A polícia militar rodoviária em São José do Jacuri atendeu uma ocorrência de acidente com vítima fatal na LMG 736. Quando eu vejo a imagem do carro assim, ó, eu já fico pensando o que é que aconteceu, né? É mais um caso de morte nas estradas de Minas, né? Meu Deus do céu! Deixa eu chamar o Ivan Duarte pra falar lá de São José do Jacuri. Eu vi a imagem ali, Ivan. Meu Deus! Tristeza, né, Nicometes? Foi no quilômetro 20 da LMG 736. Tudo aconteceu à luz do dia. Foi por volta de duas horas da tarde. Essa batida foi entre um carro de passeio e um caminhão. O motorista do veículo pequeno, né? Esse que você vê na imagem aí, na cor preta, morreu no local. Era um idoso de 89 anos de idade. Já o motorista do caminhão, de 46 anos, ele não se feriu. Este condutor chegou a conversar com os policiais militares e ele disse que seguia de Itamarandiba para São Pedro do Suaçuí quando, de repente, o veículo pequeno apareceu na contramão. Portanto, não foi possível ele tomar nenhuma atitude, uma ação no sentido de fazer um desvio, né? Então, houve o choque, essa batida. Infelizmente, um idoso de 89 anos de idade perdeu a vida. A polícia civil esteve ao local, fez todo o procedimento de praxe, recolheu tudo que pode servir como prova e vai conduzir uma investigação para tentar aí descobrir as causas deste acidente. Mas, de maneira muito lamentável, que essa vítima de 89 anos tenha morrido. Infelizmente, também nós não conseguimos acesso à identidade dele. A polícia não divulgou, mas a gente se solidariza com a família, né, Nicolamed? A polícia não divulgou, mas a gente se solidariza com a família, né? Obrigado.